Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje eu venho convidar vocês para mais uma live. Vocês escolheram em votação o tema Lendo uma Partitura. Então nós vamos tentar dar dicas para facilitar um pouco a leitura da partitura no violão, que é diferente da leitura de um instrumento solista, como uma flauta, um trompete, um saxofone. Ok? Diferente também da leitura de um piano. O piano tem a semelhança de ter também a possibilidade de tocar notas simultâneas, mas ele não pode tocar a mesma nota, na mesma altura, em locais diferentes. O piano é sempre no mesmo lugar. Para o violão, não. Isso complica um pouquinho a nossa leitura. Nós vamos usar também uma música pedida por um dos seguidores do canal. Eu vou usar ela como exemplo. Se você também tiver alguma partitura que você tenha dificuldade de interpretar a leitura dela, basta você fazer um comentário no vídeo e mandar a partitura para a gente. A gente tenta dar uma luz. Ok? Então, nesta terça-feira, às 21 horas, aguardo vocês nessa super live aí, lendo uma partitura. Saudações musicais e vamos pôr as mãos nas cordas, porque o violão é para todos. Saudações musicais e vamos pôr as mãos nas cordas, porque o violão é para todos. Saudações musicais e vamos pôr as mãos nas cordas, porque o violão é para todos. Saudações musicais e vamos pôr as mãos nas cordas, porque o violão é para todos.